Música Entre Pena Fiel e Entre os Rios, a circulação rodoviária é atualmente garantida pela EN 106, que atravessa zonas densamente povoadas. Assim como polos industriais e comerciais, sendo uma das estradas mais movimentadas do país. Assim, o IC35 corresponde a uma via de interesse regional entre a Autostrada A4 e Ponte Rintze Ribeiro sobre o Rio Douro, em Entre os Rios, e constitui-se como uma alternativa à EN 106, que se encontra atualmente com um baixo nível de serviço. A construção do IC35 teve início com a requalificação da EN 15, entre paredes, e o cruzamento da EN 106, em Pena Fiel, concluída em 2017, com vista a assegurar uma rede de infraestrutura rodoviária mais eficiente em termos de capacidade e segurança. O troço do IC35, que garante a sua continuidade para sul, entre Pena Fiel e Rãs, teve a sua construção iniciada em 2022, prevendo-se o lançamento da ligação à EN 106, para interligação com a rede local nacional. O troço entre Rãs e Entre Rios tem projeto de execução em curso e contribuirá para uma via alternativa à EN 106, permitindo desviar o tráfego de longo curso e de veículos pesados das zonas densamente povoadas que atravessa, e assim, reduzir os congestionamentos de trânsito. Essa medida permitirá a melhoria das acessibilidades às zonas comerciais, industriais e equipamentos a partir da Estrada Nacional, contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida local e da segurança rodoviária e pedonal. É ainda de destacar a proximidade da região de marcada dos vinhos verdes, pela sua dimensão e valor produtivo, as vinhas da Quinta da Aveleda e Casal Garcia. Assim como pela existência de um considerável número de pedreiras. E das termas de São Vicente, que condicionou a implantação do traçado do IC35. O troço do IC35 entre Penafiel e Rãs foi integralmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Apresenta uma extensão de 1500 metros. Com início na rotunda da EN 15 e fim na rotunda de Marecos, desenvolvendo-se ao longo das freguesias de Guilhuf e Oro, com um perfil transversal de largura de 12 metros. Para fazer face à orografia irregular e acidentada, foi construída uma ponte de 244 metros sobre o vale do rio Cavalum. A empreitada, que agora se conclui, integrou a construção de três rotundas e quatro restabelecimentos para garantia da continuidade da rede rodoviária local e melhoria da acessibilidade. Foram construídas três passagens superiores para a reposição das vias afetadas. Os benefícios alcançados com a concretização deste projeto são significativos. Melhoria da fluidez do tráfego, redução do congestionamento e reforço da segurança rodoviária. A conclusão deste troço do IC35, entre Pena Fiel e Rãs, é um testemunho do compromisso com o desenvolvimento sustentável das infraestruturas rodoviárias do país. Representa um avanço significativo no reforço da coesão territorial e social e na melhoria da qualidade de vida para todos. Abertura Legenda Adriana Zanotto